Na madrugada dessa quarta-feira, um homem foi morto a tiros no bairro Zacarias, em Caratinga. A vítima, Pabllo Luiz Garcia, foi assassinada ao lado de um posto de combustíveis e o Miguel Brás está chegando com informação aqui desse crime contra a vida. Bom dia pra você, Miguel. Ei, Nico, bom dia pra você e pra quem está em casa acompanhando a gente pelo Balanço Geral. Como você tem o costume de dizer, o jornal está pesado, né? Mais um homicídio registrado na cidade de Caratinga. De acordo com o boletim da Polícia Militar, a vítima, de 29 anos, havia acabado de deixar trabalho. Porque foi o seguinte, uma testemunha, que é colega de trabalho da vítima, contou que eles haviam acabado de fazer uma limpeza em alguns distritos de Caratinga. Quando estacionou o caminhão no pátio do posto de combustíveis, chegaram dois homens de bicicleta, efetuaram vários disparos contra Pabllo e mesmo caído, o rapaz foi alvejado mais vezes. O tenente da Polícia Militar, Renato Silva, está à frente da ocorrência e conta outros detalhes. Vamos acompanhar. A polícia deslocou o local, constatou que a vítima estava caída ao solo, aparentemente sem sinais vitais. No local compareceu uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar, que constatou o órbito, que a vítima já havia falecido. E a perícia técnica da Polícia Civil também compareceu ao local, realizou os trabalhos de ofício, constatando inicialmente, pela primeira avaliação, que a vítima teria sido alvejada por sete disparos de arma de fogo. Segundo informações coletadas no local, os autores teriam sido dois indivíduos em uma motocicleta escura, que teriam evadido do local logo em seguida. Tão logo a Polícia Militar chegou ao local, a polícia está em rastreamento ininterrupto até o momento, buscando informações da autoria deste delito. A vítima, ela teria chegado, o carro, o veículo dela estaria estacionado no posto, e segundo informações, ela estava deslocando em direção ao seu veículo, no momento que os autores chegaram e a alvejaram. Pois é, Nico, como o próprio tenente disse, os suspeitos ainda estão sendo procurados, e qualquer informação que alguém tenha, pode repassar pelos telefones 181 e 190. E também, Nico, a polícia informou que a vítima possuía várias passagens, que inclusive ele é suspeito de participação em um homicídio registrado no dia 11 do mês passado em uma praça no bairro Doutor Eduardo. Eu volto com você. Obrigado, Miguel, por sua informação. Deixa a imagem aí, Jairão. Os executores estão na motora... Essa é a vítima, né? Ó, olha lá, ó. Acompanha lá, ó. Onde está o fico vermelho. Os executores passam de moto lá, ó. Ali já começam a atirar, né? É, a vítima já cai e parece que continuam disparando, né, Jair? A imagem não é clara, né? A gente não pode afirmar isso. Uai, parece que está golpeando a pessoa. É... É vontade de matar em absoluto, né? Olha só. Que isso. Execução mesmo, né? Execução mesmo. Nossa, Deus do céu.